Liga Mundial, 15º dia de competição E começa Já fez o toque Aí a falta Baracari Já fez o toque à frente Dorobuco, Folsel Dito Manem Já tirou de meta Já fez o toque Dorobuco São Paulo Fábio 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 Siewcienko Mateus Fábio 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 Vivi Luzini Boa chup Faz o breque Aí a volta E aí é pra perna esquerda Teu José Forte efeito Já fez o toque A bola saiu Final do primeiro tempo Começando o intervalo Band Por igual E começa Johansson De cabeça A falta está marcada Teri Barakari Litomane Já fez o toque Dujini Shevchenko Faz o cruzamento De cabeça A defesa do goleiro Chomasechik Boromei E bateu Tava na nave Dorobuco A defesa do goleiro Folsel Chomasechik 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 Shevchenko Chef Chomasechik Chomasechik Blast Vitomane Borobay Segura a bola, tem gols em cima dele Thirin Borobay Batou pro gol Tiro de meta Vinte joga Firm A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL